OM NAMO PHAGAVATE VASU DEVAYA Então, para começar, deixa eu botar um Spotlight aqui. Para começar, por que que o slide de abertura dessa sessão de hoje está com uma imagem do Nácia e essa imagem dos seios faciais do processo de sinos daqui? Porque antes da gente começar o processo de tratamento de todos os sentidos, eu quero fazer uma afirmação bem importante, que é aquela coisa que o Namacê não botou no slide, danado. Que é o seguinte, o Ayurveda vai considerar o supremo método de purgação dos sentidos o Nácia. E o Nácia, gente, é tipo toda uma especialização, que nem o Basti é toda uma especialização. Nácia não é você pegar no Tayla e necessariamente decidir se vai fazer oito, dezesseis ou trinta e duas gotas. Ok? Nácia é você, às vezes, saber usar um sumo de cebola e PÁ, na nareba da pessoa. Ok? Se aquilo vai ser uma gota, se aquilo vai ser oito gotas, se vai ser da cebola sim, se vai ser da cebola assado e etc. O conhecimento do Nácia é um conhecimento altamente poderoso e arriscado do Ayurveda. Por quê? Porque a gente potencialmente está brincando com quem não deve, que é o cérebro. Ok? Mas, por outro lado, a gente está tendo um impacto no, digamos assim, no comandante da nave, que, a não ser, assim, comparativamente à medicina chinesa, a gente pode dizer que o Ayurveda, ele é assustadoramente poderoso no aspecto de rejuvenescimento do cérebro através do Nácia. Então, problemas no ouvido, às vezes, a gente vai tratar com longos programas de Nácia no Ayurveda indiano. No Ayurveda ocidental, gente, isso não vai acontecer. Ok? É papo para, às vezes, a pessoa ficar 20 dias fazendo um programa de Nácia para curar uma surdez. É papo para, às vezes, a pessoa ficar 15, 20, 30 dias fazendo um programa de Nácia para cuidar dos olhos. Para cuidar da visão. E aí tem aqueles papos meio, como é que eu não disse, milagrosos do Ayurveda, aonde coisas que eram impossíveis de surdez ou de cegueira e etc., a pessoa ser regenerada com Nácia. Porque o Nácia, gente, não está cuidando exatamente só do seu olho. Ele está cuidando do aparelho neurológico por detrás do teu olho. Ele está cuidando do aparelho neurológico por detrás do teu ouvido. Ele está cuidando do aparelho neurológico por detrás do teu olfato. É claro que o aspecto da pele do Tato não é tão relevante, mas entenda. O desenvolvimento do Nácia, em termos do que a gente poderia chamar de um Ayurveda mais tribal, de um Ayurveda mais roots, é fora do livrinho do Bams, da formação dos indianos como uma média. Hoje em dia, na média, as pessoas vão aprender a usar no Tyler, vão aprender a usar Shadu Bindu, vão aprender a usar algumas fórmulas consagradas. E o resto, na média, vai ser aquela clínica que aquele avô sabe aquela fórmula de fazer aquilo que você não tem no mercado. E aquela fórmula o cara sabe que funciona muito bem para tratar, por exemplo, bruxismo. O cara aprendeu, ao longo de não sei quantas gerações, que tem uma fórmula de Nácia que trata bruxismo. Tem uma fórmula de Nácia que trata um determinado tipo de dor de cabeça. Tem uma fórmula de Nácia que trata calvície. Ok? Então anota aí. Essa frase é importante. O supremo método de tratamento do Ayurveda para coisas que acontecem acima da clavícula se chama Nácia. Algumas vezes Nácia vai ser chamado de Návana também. Ok? Návana é alguma coisa que flutua e que vai como um navio por cima. Ok? Então, o Nácia é uma coisa tão importante dentro do Ayurveda que ele foi elencado como um dos cinco queridinhos do Panchakarma. E, por exemplo, vai que uma pessoa tem um monte de problema de dor de cabeça. E a gente considera que essa dor de cabeça é capa. Ok? Aí você fala, não, o problema é capa, eu vou fazer um Vamana nela para tratar o capa dela. Aí você termina o programa de Panchakarma e aquela dor de cabeça não teve um resultado consistente. Porque o Ayurveda considera a cabeça como uma parte suficientemente distinta do resto do corpo. Uma das divisões anatômicas que o Ayurveda faz é a cabeça e o resto. Ok? A central de comando e o, digamos assim, tem o quadro de disjuntor e todos os outros, como é que é o nome daquilo? Interruptores ao redor. Ok? Então, para se tratar de problemas de sentidos, o Ayurveda vai utilizar principalmente o processo de Nácia. Mas o processo de Nácia não é uma coisa que você senta ali e você faz um pouquinho, aí depois, daqui a uma semana, você vai e faz de novo. Para se fazer o programa de Nácia no contexto de Panchakarma, você tem que ou já ter feito os outros karmas, etc. O Nácia, ele na média, vai terminar os programas de Panchakarma. Mas, para o nosso contexto brasileiro, programas de Nácia, principalmente o pessoal que atende com massoterapia, etc., são programas muito efetivos, que você consegue fazer em um ambiente clínico, sem muitos problemas. E nesse lugar que a gente está falando, que você está usando o Nutella, que você está usando o Chai do Bindu, que você não está usando variações, a chance de você ter um problema grave é baixo. Só que tem algumas restrições pré, durante e depois, que nem todo mundo vai seguir. Teve vezes que eu já falei para a pessoa o seguinte, é melhor você pagar a pessoa para ir aplicar na tua casa, do que você ter que andar uma hora e meia de carro, aplicar um Nácia, mesmo que você esteja voltando de janela fechada. O movimento do deslocamento de você andar uma hora e meia de carro, na minha perspectiva, já arrebenta todo o benefício de vata que a gente está querendo promover dentro daquele sistema nervoso. Então, dos cinco, o Nácia, ele é o mais viável de você enquanto um terapeuta, e na casa da pessoa, a pessoa não vai precisar de um espaço tão grande assim, ok? E você conseguir aplicar esse Nácia na casa da pessoa, a pessoa ficar parada, e você ficar ali resguardando a pessoa para não fazer nenhuma besteira na próxima meia hora, ok? Inclusive, gente, para pessoas mais idosas, o efeito que a gente consegue ter com o Nácia é muito mais manobrável do que fazer shirodara, do que fazer shiropichu, shirotudo, ok? O Nácia, gente, é um grande trunfo na manga do Ayurveda. E ao longo do tempo, você pode começar a aprender a fazer mais firulas, fazer Nácia e botar ali uma gota de alho espremido no meio do teu Anutaila para deixar ele um pouco mais anticapo ou qualquer coisa que seja, ok? Mas o Nácia também é muito com sumos de coisas espremidas. Só que cuidado quando você for fazer isso, é que nem rapé, sabe? Tipo, não faz aquilo dali achando que é qualquer coisa, você pode se machucar, ok? Teria que ser vários dias seguidos, depende da intensidade do problema da pessoa, ok? Mas o Ayurveda do sul da Índia é um Ayurveda que pega a pessoa, tira ela de casa, interna ela, e deixa o programa ir aumentando a dose terapêutica, alcançar o resultado e diminuindo a dose terapêutica e parar o processo. Se você acha que você vai precisar, digamos assim, de 32 gotas em cada anarela da pessoa, você não vai pegar na primeira sessão que o sistema ainda está todo obstruído e você vai jogar uma dose cavalara assim. Você vai primeiro fazer de 8, deu certo? Vai fazer a de 16, já meio que derrapou, espera mais um dia, faz outra de 16. O corpo aguentou, digeriu, aí vai para um 32. Já chegou no resultado? Ainda não, falta mais um dia, pá! Chegou no outro 32, aí volta, 16. O corpo assentou, de repente outra 16. Essa noção de escadinha para subir e descer no Ayurveda, nos procedimentos mais intensivos, é bem importante, ok? Então, começando a nossa jornada das terapias dos sentidos, a frase é, o Nácia é o nosso irmão mais velho, ok? A gente vai aprender essas técnicas, vamos! Ok? E vai aprender a aplicar essas técnicas do ponto de vista teórico, vamos! Tá? Mas a gente não vai aplicar ela pelo Zoom. Tem massagem facial antes, tem potencialmente massagem facial depois, essas coisas todas. Oom Narayanaya vitmahe Vasudevayadhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Oom Tanno Vishnu Prachodayat 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 Tanno Vishnu Prachodayat